Fala galera, mais um vídeo de Rainbow Legends e aqui galera, é continuando aqui no vídeo né, que eu mostro pra vocês galera na continuação, aí eu vou continuar até aqui e vai acabar até aqui ó, falta muito ainda, não falta tanto assim ó, porque eu completei todos esses ó, todos esses aqui, só esses três, vamos pra cá então, acho que esse aqui é parque, qual o nome? é brincando nas sombras, brincando nas sombras, vamos brincar nas sombras galera, ai galera, vamos atrás disso, ai, calma ai, mas eu queria pegar aquilo, vamos de novo pessoal, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, oxe que isso? se não, não é espertinho ai pessoal, pessoal morreu ah, vou ter lá do começo, vamos de novo galera uou 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 Ai, meu Deus. Nossa, pessoa, difícil. De novo, agora você não escapa. Nossa, de novo. Não, agora você não escapa. Não, não faz isso. Sem mim. Vamos lá, de novo. Vamos lá, pessoal. Aê, conseguimos, pessoal. É um azulzinho, por isso que ele está fugindo. Aê. É. Galera, esse vídeo aqui foi rápido, né? Mas não tem problema que no próximo vídeo vai ter muito mais, galera. Então o vídeo vai ficando por aqui. E falou. Só vamos ver que a gente ganhou dinheiro. Vamos aqui. Só vou selvagem. Beleza, enquanto a gente ganha dinheiro. Usa muito, né? É, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like, tá? E fui. Tchau. Tchau. Tchau.